E aí pessoal, já terminamos o jogo SuperbombaPet 8 e esse vídeo é exclusivamente para mostrar os elencos oficiais do jogo. Fizemos vários vídeos durante a produção mostrando como estava ficando o jogo e finalmente chegamos ao final e agora iremos mostrar como sairá a versão final do jogo. Você que gosta do SuperbombaPet, você que é fã, que sempre está jogando e acompanhando as edições, confira agora as escalações oficiais do jogo. Brasileirão Petrobras 2015, Atlético Mineiro, Vitor, Leonardo Silva, Gemerson, Marcos Rocha, Douglas Santos, Leandro, Islete, Rafael Carioca, Luan, Dátalo, Carlos e Prato. Esse é o time titular. E na reserva, Giovanna de Carlos, Emerson, Emerson, Conceição, Carlos César, Josué, Lucas, Cândido, Maxwell, Dodô, Cárdenas, Jô, Thiago Ribeiro, Guilherme, Danilo Pires, Cezinha, Patrick, André, Pedro Botelho, Thiago e Eduardo. Bora para o próximo. Chegou Nicão, Ítalo, Romeu Fernandes, Cleo, Rafinha e Otávio. Time do Havaí. Titulares. Diego, Antônio Carlos, Jessy, Pablo, Eltinho, Renan, Eduardo Neto, Renan, Oliveira, Marquinhos, Anderson Lopes e André Lima. Reservas, Wagner, Felipe Maia, Ronaldo Alves, Marrone, William Rocha, Tinga, Wellington, Adriano, Hebson, Romulo, Roberto, Bruno Mendes, Claudinei, Cássio, Sander. Nino Paraíba, Yuri, Eduardo Costa, Denner, Edinho e Everton Silva. Chapecoense. Titulares. Nivaldo, Wilson, Rafael Lima, Apodi, Denner, Anderson, Gil, Maranhão, Ioran, Ana Dias e Roger. Reservas. Danilo, Neto, Diego, Caramelo, Richardson, Bruno Silva, Camilo, Neném, Eli Carlos, William Barbio, Edmilson, Bruno Rangel, Lucas, Tiago Salete, Abuda, Pedrinho, André Paulino, Felipe Zangue, Igor, Wagner e Maílson. Corinthians. Titulares. Cássio, Gil, Felipe, Fagner, Fábio Santos, Ralf Elias, Renata Augusto, Jadson, Emerson e Guerreiro. Reservas. Walter, Wendel, Edilson, Edu Dracena, Iago, Bruno Henrique, Christian, Danilo, Petros, Mendonça, Malcolm, Wagner Love, Rodrigo San, Guilherme Andrade, Guilherme Arana, Matheus, Matheus Pereira, Romero e Luciano. Coritiba. Titulares. Vana, Lucas Claro, Wellington, Norberto, Carlinhos, João Paulo, Alain Santos, Pedro Ken, Thiago Galhardo, Negueba, Rafael Lucas. Reservas. William Menezes, Leandro Almeida, Bonfim, Ivan, Paulo Otávio, Rosinei, Luiz Cáceres, Helder, Rodolfo, Keirson, Alisson, Elton Paulista, Mazinho, Giva, Alisson, Eberson, Misael, Lucas Barretos, Diogo Sodré, Zé Rafael e Fabrício Baianzi. Cruzeiro. O atual campeão brasileiro. Vem com Fábio, Paulo André, Léo, Mike, Mena, Williams, Henrique, Marquinhos, De Arascaeta, William e Leandro Damião. Reservas. Rafael, Manuel, Bedé, Bruno Rodrigo, Fabrício, Fabiano, Gabriel Xavier, Marcos Vinícius, Alisson, William Farias, Joel, Henrique Dourado, Eurico, Bruno Edgar, Ceará, Neilton, Felipe Seibur, Gilson, Charles, Pará e Riascos. Figueirense, Felipe, ex-Flamengo, já está no time do Figueirense. Felipe, Thiago Heleno, Marquinhos, Leandro Silva, Cereceda, Denner, Fabinho, Iago, Carlos, Alberto, Clayton e Mazola. Time reserva, Alex Muralha, Ferron, Nirley, Marquinhos, Pedroso, Léo Rodrigues, Ricardinho, Rafael Bastos, Paulo Roberto, França, Dudu, Marcão, Carlos Henrique, Jefferson, Bruno Alves, Maicon, Talhete, Léo Lisboa, William Cordeiro, Jean Deletti, Juninho, Jonathan e Mateuzinho. Flamengo. Paulo Vítor, Wallace, Bressan, Pará, Armeiro, Márcio Araújo, Jonas, Luiz Antônio, Gabriel, Marcelo Serino e Alexandre. Os reservas. Cesar, Frauxes, Marcelo, Samir, Talisson, Canteiros, Everton, Cássia, Pui, Arthur Maia, Eduardo, Nixon, Paulinho, Anderson Pico, Matheus Sávio e Almir. Fluminense, Cavalieri, Gua, Antônio Carlos que chegou hoje. Já está no time do Fluminense, Antônio Carlos. Wellington Silva, Giovanni, Jean, Edson, Gerson, Wagner, Kennedy, Fred. Reservas, Clever, Victor Oliveira, Marlon, Renato, Léo Pelé, Pierre, Vinícius, Robert, Rafinha, Lucas Gomes, Martinúcio, Michel, Pablo, João Felipe, Marloni, Henrique, Luiz Fernando, Brian Oliveira, Igor Leite e Ronan Afonso. Time do Goiás. Titulares. Renan, Alex Alves, Felipe Macedo, Everton, Rafael Foster, Rodrigo, David, Esquerdinha, Felipe Menezes, Eric e Bruno Henrique. Reservas. Paulinho, Fred, Felipe Saturnino, Bocão, Juliano, Patrick, Murilo, Arthur, Túlio, Igor, Wesley, Lucas Coelho, Valver, Lucas, Juan, Carlos Eduardo, Pédex, Paulo, Danilo, Ramão, Diogo Goiano e Júnior Lopes. Time do Grêmio. Marcelo Goi, Jerobel, Rodolfo, Matias Rodrigues, Marcelo Oliveira, Felipe Bastos, Maicon, Luan, Douglas, Juliano e Brian Rodrigues. O time reserva com Thiago, Erasmo, Rafael Thierry, Galhardo, Júnior, Wallace, Lincoln, Cristian Rodrigues, Ramiro, Pedro Rocha, Everton, Yuri Mabuti, Arthur, Araújo, Felipe Ferreira, Gabriel, Matheus Biteco, Everaldo, Marcelo Hermes, Gabriel Silva e Balbino. Internacional. O time do ar vem com Alisson, Hernando, Hever, Leo, Jefferson, Arangues, Nico Freitas, Alex, Eduardo Sacha, Alessandro, D'Alessandro e Nymar. Time reserva com Muriel, Paulão, Juan, Alain Costa, Claudio Vink, Alain Rochelle, Milton, Valdivia, Anderson, Rafael Moura, Jorge Henrique, Lissandro Lopes, o goleiro Dida, Gustafinho, Tyberson, Luque, Vitinho, João Afonso, William, Wellington e Rodrigo Dourado. E agora o time do João e Ville com Oliveira no gol, Rogério, Dunkler, Wellington, Eraclis. Naldo, Augusto César, Wellington, Sossi, Marcelinho, Paraíba, Thiago Luiz e Kempis. Time reserva com Agenor, Vult, Aleph, Bruno Aguiar, Mário Sérgio, Luiz Felipe, Marcelo Costa, Eduardo, Anselmo, Geandro, Fernando Vianda, William Pop, Italo Melo, Rafael Costa, Darley, Rafael Donato, William Henrique, Bruno Furlan, Drauzio, Fabinho e Wellington Jr. Time do Palmeiras, Fernando Braz, Vitor Hugo, Fernando Tóbio, Lucas, Zé Roberto, Arouca, Gabriel, Robinho, Dudu, Rafael Marques e Cristaldo. O time reserva com Aranha, Vitor Ramos, Wellington, João Paulo, João Pedro, Renato, Cleito Xavier, Valdivia, Alain Patrick, Leandro Pereira, Kelvin, Gabriel Jesus, Jackson, Egídio, Victor Luiz, Natan, André Giroto, Raider Matos, Amaral, Alione e Buschi. Time da Ponte Preta, titulares Marcelo Lomba, Pablo, Thiago Alves, Rodinei e Juninho, Josibar, Fernando Bob, Paulinho, Renato Cajá, Biro Biro e Borges. Time reserva com Reinaldo, Diego Ivo, Renato Chaves, João Paulo, Jefferson, Dedé, Adrianinho, Rony, Anderson, Wellington, Hildo, Vitor Xavier, Gilson, Bernardo, Tietê, Flávio Santos, Rodrigo Biro, Fagner e Tomás. Time do Santos com Vanderlei, David Braz, Werley, Cicinho, Chiquinho, Valência, Renato, Lucas Lima, Geovânio, Robinho e Ricardo Oliveira. Time reserva com Vladimir, Gustavo Henrique, Jubal, Zeca, Victor Ferraz, Alisson, Leandrinho, Lucas Otávio, Serginho, Elano, Marquinhos Gabriel, Gabriel, Gabigol, Paulo Ricardo, Thiago Baia, Daniel Guedes, Léo Cittadini, Caju, Lucas Crispim e Diego Cardoso. O time do São Paulo vem com Rogério Senna, Rafael Tolói, Dória, Bruno, Carlinhos, Souza, Denilson, Ganso, Michel Bastos, Alexandre Pato e Luiz Sabiano. O time reserva com Dendes, Edson Silva, Lucão, Paulo Miranda, Reinaldo, Russo, Thiago Mendes, Rodrigo Caio, Mochilha, Centurion, Jonathan Gafu, Alain Kardec, Renan Ribeiro, Breno, Auro, Wesley, Daniel, Matheus, João Paulo e Evandro. O time do esporte de Recife vem com Bagão, Everton Páscoa, Durval, Vitor René, Richelli, Neto, Diego Souza, Regis, Felipe Azevedo e Hernande Brocador. Na reserva vem Danilo Fernandes, Matheus Ferraz, Danilo Barcelos, Alex Silva, Evandro, Rodrigo Mancha, Wendel, Elber, William, Joelito, Samuel, Ítalo, Horácio, Alisson, Henrique Matos, Osvaldo, James Dean, Mike, Ronaldo, Adrielso e Anderson Pedra. E o último time da Série A, o Vasco da Gama vem com Martins Silva, Rodrigo, Luan, Madson, Cristiano, Quino Azul, Serginho, Júlio Santos, Marcinho, Dagoberto e Gilberto. Da reserva Jordi, Aislan, Ney, Lohan, João Cley, Sandro Silva, Lucas, Bernardo, Maltóia, Rafael Silva, Tales, Jobar, Biancucci, Henrique, Jean Patrick, Marquinhos do Sul, Rafael Vaz, Anderson Salles, Romarinho, Iago e Douglas Silva. Esses são os times da Série A do Super Bowl Apet 8, escalação oficial do jogo, que será lançado hoje. A partir de hoje, todos que compraram por download estarão recebendo e quem comprou pelos correios já foi enviado, é só aguardar a entrega. Vou mostrar agora também o time do Botafogo, que é o time da Série B. O time do Botafogo, que vem com... Daniel Carvalho, recente, Jobson, Jobson que eu tirei do time titular, pois o Jobson tomou uma suspensão. Não sabem ainda se vai ficar esses 4 anos, tá aí entre os advogados, então eu botei no time da reserva do time Botafogo. Botei como titular o Rodrigo Pimpão, tá certo, pessoal? E Daniel Carvalho, que chegou recentemente, e Rafael Oliveira, que vem do Botafogo da Paraíba, tá certo? Esse é o time dos brasileiros, os principais títulos brasileiros do Super Bowl Apet 8. Se você gostou, dá uma curtida. Se gostou mais ainda, compartilhe com seus amigos no Facebook. E se inscreva no nosso canal, pois todo vídeo novo que sair, toda nova versão do Bowl Apet, você receberá uma notificação. Eu agradeço, pessoal, toda a paciência de vocês, todo esse processo de produção, que durou 3 meses fazendo esse jogo. E... pronto. Agora é com vocês. Eu desejo que vocês se divirtam. E... Boba Pet News, pessoal! Vamos cantar a musiquinha, bora aí! Acabou! Depois de 3 meses, está pronto aí o jogo pra vocês agora. Boa diversão! Faça muitos gols! Se tiver vídeo dos gols do Super Bowl Apet, mande pra gente, que a gente pode divulgar aí no nosso canal. Até mais, pessoal! 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet, virão moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe. 100% atualizado, é ruim de aturar.